Alô galera do YouTube, meu nome é Carlinhos Maia e hoje eu vou cantar uma música pra vocês, uma composição minha O nome da música é Melhor Sozinho Do Que Mal Acompanhado, escuta aí Tô achando que é o fim desse nosso amor O filme terminou e já acabou É ponto final, é caso encerrado Bezinho, eu te digo, tá tudo acabado Tô pulando fora, pra mim já deu É página brilhada, agora eu sou mais eu Tô pulando fora, pra mim já deu Hoje eu sou mais feliz, agora eu sou mais eu Bezinho, só de outro, que mal acompanhado Agora eu tô de boa, tá tudo liberado Bezinho, só de outro, que mal acompanhado Aqui no meu apê, tá tudo liberado Bezinho, só de outro, que mal acompanhado Eu tô sorrindo à toa, tá tudo liberado Bezinho, só de outro, que mal acompanhado Aqui no meu apê, tá tudo liberado Tô achando que é o fim desse nosso amor É ponto final, é caso encerrado Bezinho, só de outro, que mal acompanhado Bezinho, só de outro, que mal acompanhado Bezinho, só de outro, que mal acompanhado Aqui no meu apê, tá tudo liberado Bezinho, só de outro, que mal acompanhado Eu tô sorrindo à toa, tá tudo liberado Bezinho, só de outro, que mal acompanhado Aqui no meu apê, tá tudo liberado Valeu, gente!